Ative agora o seu Windows original com a central das licenças, a melhor da internet hoje brasileira com a melhor classificação. Desde o Office até o Windows 7 até o Windows 11. Na hora de adquirir qualquer um desses produtos, você adiciona o cupom DEPLAY para ter desconto e pagar menos. Lembrando que o envio é em 5 minutos e após receber o que a ativação é simples, só em configurações e está indo lá e ativar. A partir daí acabou o problema com o Windows falso. E a procura de jogos para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Series S, Series X e até minha própria assinatura do Playstation para jogar de tudo, para um único valor e acessórios em geral, consoles, é no meu site Guto Games. E gift cards para você não perder o seu filme favorito ou qualquer recarga em qualquer um dos seus jogos favoritos é na rede dos fãs. Salve galera, beleza? Guto de volta com mais vídeo para vocês. Cara, eu começo esse vídeo aqui hoje com uma indignação tremenda, velho. Eu imaginei, na verdade, eu sempre falei aqui no canal antecipadamente, para quem acompanha sabe, que quando esse novo modelo do Playstation 5 lançar, fosse divulgado e lançar esse Pro, a Sony ia começar a pôr o FET, principalmente o FET, de escanteio. E as publicadoras também em seus jogos. Agora isso daqui, cara, é fora do limite, mano. Fora do limite, mano. Já atualmente, agora, hoje, a Sony, ela começa a remover coisa do Play 5. E... Vamos lá, cara. Eu vou comentar sobre essa barbaridade, cara. A Sony, ela está de sacanagem. Simplesmente de sacanagem. De verdade, mano. Eu não consegui, eu não quis acreditar nisso daqui, não. Mas foi verdade. Foi verdade? Não, é verdade. Não é mentira. Então, antes de começar aí tudo, clica embaixo no gostei para ajudar. Se inscreve no canal e ativa todas as notificações, se não o YouTube não manda os nossos para vocês. Galera, são vídeos aqui no canal todos os dias, tá bom? Lembrando que o meu site está aqui na descrição com a maior promo, cara. A Setembro Gamer. Mais de 170 jogos para quem procura jogo. Os melhores você vai encontrar aqui entre os lançamentos e os mais antigos. Começa a partir de 18,90. Só antes de dar ênfase aqui, as Guto Flicks, né? Que é meus planos de... Para você jogar vários jogos pelos períodos, escolhendo o que você quer jogar. Poupando, num custo único. Mais de 400 títulos. Tem os jogos recentes também. Todos os originais conectados. Vale muito. Plano de 3, 6 e 12. Inclusive de 12 só tem um. E depois não vai ter mais de 12. Quem pegar, pegou. Certo? Tá na promo. Entrou, certo? Então tem plano de 3, 6 e 12. Tá bom? Para você jogar vários games se você quiser também. E as promos de setembro. Tem todos os lançamentos. Como os que vai sair agora. Como o salientio 2 é pré-venda. Tem a nossa Scree de Shadows. Rodos, o código do mês que vem para quem quer ser das Palas. O Droboot saiu. Recentemente baixou mais. FC 25 tá muito em conta. Tá 180 pila. O jogo sai dia 20. Para quem quer se programar. Tá no melhor custo, cara. Não tem como. Eldrame Maud DLC. Tem o Backmite to Kong também. Baixou um pouquinho mais. Tá 170 aí, ó. Tem o Final Fantasy Birth. Tem o PES 21. Spider 2 tá histórico. O melhor custo. 133 conto no Spider 2. Aí você vai ver a seção de Ronin por 109. FC 24, 109. Starblade tem mais um por 109 ainda. Tá pra vocês. Só os lançamentão por 100 conto, cara. Pra vocês terem noção. Aí tem aqui Alan Wake 2 também. Por 104. Dá pra fechar até no 100. Tem só um, tá? Do Alan Wake. Um não. Dois, na verdade. Desculpa. Dois. Certo? O Dead Eyes na de dois. Aí, 99. Tem só a DLC do Eldrame. O galera tá pedindo. O COD 3. Cês que admirei. Já o Eldrame separado. Sozinho tem de 90 conto. Malgorofoca Narock também, 90. Granatismo 7, 90. Diablo 4, 85. The Kill Motherfetch, 80. Certo? Tem o Hogwarts Legacy, 85 também. E descendo aqui, galera. Vai ter Tomb Raider 3, 1 por 75. Tem Resident Evil 4 ainda, por 75. O remake, tá? E tem muito jogo. The Last 2. Red Dead 2. Horizon Forbidden West, cara. Tá por 70 e menos do que isso, tá? Vale demais. Tem GTA Sananda. Tem GTA Vice City. Spider Miles e o primeiro, né? Por menos 70 também. 60 e pouco. Sonic de corrida. Crash de corrida. Tem Crash 3 em 1. Muito jogo aí de várias faixas etárias de valores. Os CODs antigos. Monte Campa e Multiplayer. Naruto, Dragon Ball, Uncharted. Ó. Aqui estão uns de 50 conto. Descendo aqui, vai ter jogo de 40, de 30, 35. E lá pra baixo, 18, 90. Confere com calma. Tem jogo demais. E sem mais delongas, vamos lá. Cara, é o seguinte. Eu sempre falei aqui no canal. Acho que quem acompanha sabe. E eu não pago língua, mano. Eu não pago língua mesmo. Porque eu sempre falo e as coisas acontecem. E eu nunca imaginei que seria tão rápido assim. Sabe quando eu falava sobre o PS5 Pro? Porque agora foi oficializado. A gente tem uma data, um preço absurdo aí no mercado, né? Pá. Beleza. Aí eu sempre falo aí. Quando esse console lançar, compra quem quer. Beleza. Compra quem quer. Igual um desenvolvedorzinho aí tinha falado. Ninguém é obrigado a comprar, não. Porque eu acho que ele estressou com a comunidade grilada com preço e tal. Então, compra quem quer. Beleza. Compra quem quer. Mas não fica compra quem quer. Se fosse compra quem quer apenas, beleza. Tá certo. Mas não é compra quem quer não. Sabe por quê? Porque quem não quer comprar, por exemplo, vai ficar no PS5 normal. O FAT principalmente. Vai começar, quando tem esse Pro no mercado, a receber jogos capados nele. Eu já falei isso quantas vezes aqui no canal. Quer apostar quanto que isso vai acontecer. Isso aconteceu na época do Playstation 4. Quando saiu o Pro. Vai acontecer do mesmo jeito no Playstation 5. Isso é óbvio que vai acontecer. Cara, eu já tô cansado de saber dessas empresas, principalmente a Sony, que são empresas mafiosas. Eles tentam sempre dar infos no último modelo. Aí como tem o anterior, que eles são obrigados a pôr, porque ainda é aquela geração nova. Porque a gente tá falando um PS5 FAT e Slim, mas é nova geração. Mas eles sempre produzem o jogo, principalmente dando mais infos no último. Aí o anterior, eles começam a falar, fizemos no último. Então vamos fazer um port aí. Um port, né? Capar o jogo e fazer ele rodar de qualquer jeito no 5. Se tá 30 FPS bem, se não tá bem também. Se tá 60, beleza. Bacana. Se não tá, roda em 20, roda em 15. É isso aí. E não é só isso. Sobre qualidade também. Aposta quanto. Enfim. Aí aqui que a gente vai chegar no ponto aqui, é uma coisa... É assim... Chegou o limite, cara, da Sony. Sabe? Fazer isso daqui, mano. Teve uma atualização ontem. Deixa eu ver aqui. Foi ontem ou foi antes de ontem? No PlayStation 4 e teve no 5 também. No PlayStation 5 a Sony trouxe um monte de novidade. No PlayStation 5, mudanças nas licenças. Tem um novo menu pra você personalizar do jeito que você quer, pra ficar mais intuitivo. Beleza. E no PlayStation 5 teve muito recurso novo. Muita edição, né? Coisa pra você fazer. No menu. Muita coisa boa até. Só que aí, cara... Eu fui ver aqui se ela tá notícia sobre. A galera tá revoltada sobre isso. Não tem como revoltar. A Sony, ela tirou o recurso do PlayStation 5 FAT. A Sony, ela tá dando fim no PlayStation 5 FAT já, cara. Mas já... Mal anunciou o Pro. Aí porque tem o Slim, como é o modelo de entrada agora pra Sony. E o Pro, que é o FAT, o FAT vai ser esquecido. Mais uma vez eu vou falar. Quer apostar quanto que a Sony vai tirar o PS5 FAT de circulação logo in. Logo ele não vai ser mais fabricado. Porque, velho, a atualização que teve pro PlayStation 5, o FAT, apenas o FAT, não recebeu o recurso que permite otimizar a carga dos dispositivos conectados ao PlayStation 5 como o DualSense. Só o PlayStation 5 FAT não tem esse recurso na atualização. A Sony tirou, né? Pra você carregar o DualSense, o DualSense Edge, o PlayStation VR 2 e o Control Access. Esse recurso, pra vocês que não sabem qual que é esse recurso, é um recurso da atualização que ajusta automaticamente o tempo de carregamento com base no nível da bateria do dispositivo. Carregando de forma inteligente enquanto o console está em modo repouso. Ou seja, o seu controle você não sabe se ele está 30, 40% por exemplo de bateria. Aí você fala, ah, eu quero dar mais uma carga pra quando eu jogar não ficar no fio. Aí você bota o console em modo repouso, pluga o fio, bonitinho. Em modo repouso, essa função inteligente da atualização, ela detecta que a bateria está tipo 40%, vai carregar dos 40% ao 100%. E automaticamente não vai zoar a bateria do controle e vai ficar tudo tinino, tudo bonitinho, certo? É um recurso muito, muito útil, certo? Mas, o que a Sony fez? Colocou isso apenas no modelo Slim e agora vai estar no Pro. O FAT não tem esse recurso. Não tem esse recurso. Cara, mas já, Sony, já está tipo, colocando o Play 5 FAT, descanteio, mas já agora foi só mostrar o Pro. Piada o negócio deles, cara. Sério, piada. Eu não queria acreditar que isso era verdade, porque de imediato assim, tá ligado? Não vem com essa, sabe? De falar, ah, mas o recurso só dá no Slim, no Pro. Não vem com essa, pelo amor de Deus. Não aparece a gente aqui no comentário. Pelo amor de Deus, falar, proteger a Sony e ser corno de Sony, não. Ai, mas que... Mais nada. Nem comenta, pelo amor de Deus, protegendo isso daí. Porque sempre vai ter um ou outro aí que vai querer proteger uma asneira dessa. Eu quero um argumento por parte da Sony. E ela vai dar? Também acho que não. Que a Sony, ela é assim. Ela faz uma coisa, sabe que vai repercutir. E ela faz o quê? Não fala nada. Ela fica ali, debaixo dos panos, né? Ela não vai falar nada. Vai ficar por isso. O que eu quero entender sobre isso? O que eu tenho que entender sobre isso é que é o quê? Que a Sony, ela vai dar ênfase no Slim e no Pro. Apenas isso. E escuta o que eu estou falando. Pode contar aí. Logo mais a Sony vai parar de fabricar o PS5 FAT. O FAT vai ficar um periférico desvalorizado. Quem tem, tem. Quem vai vender, vai vender barato demais. Porque vai valer muito menos. Porque a Sony vai dar ênfase na fabricação só do Slim e do Pro. Que eu posso estar conto. Porque um recurso desse, ela já atualizou o Play 5. Mas só o FAT ficou sem receber o recurso. Graçado, né? Enfim. Isso aí é ou não é a Sony forçando a galera mudar de console? Vai pegar pelo menos o Slim mais atualizado. Ou até mesmo o Pro. Me fala se não é. Me fala. Né? Enfim. Pisada, cara. Isso daqui é uma sacanagem. Por parte da Sony. Sony já dando fim no modelo FAT, assim, de imediato. É complicado. Eu imaginava que a Sony ia fazer isso. Tipo, zoar os jogos aí. Quando o Pro for lançado, como eu falei. Mas isso aqui é uma coisa tão simples, cara. Uma atualização. É óbvio que daria pra pôr no FAT. Por que não colocou? Tirou do bagulho, velho. Tirou do FAT. Só no Slim e no Pro. Mas, porra. Foda, mano. Foda demais isso daqui. Enfim. Indignado com essa atitude da Sony, mano. Indignado. Né? Da opinião de vocês agora. O vídeo foi esse. Tamo junto. Fiz um vídeo pra falar só sobre isso. Isso aqui vale um conteúdo. E é nóis. Falou. E é nóis.